Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática. Sou o professor Lucas e essa é mais uma aula do sexto ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho, um pouco mais sobre paralelogramos e trapézios, tudo bem? Para isso a gente vai dar uma revisãozinha lá do que a gente falou lá na última aula, tudo bem? Acompanhem comigo. Então, os quadriláteros, pessoal, eles são polígonos de quatro lados e eles são classificados de algumas formas. A primeira forma que nós vimos foi o paralelogramo. O paralelogramo, pessoal, ele é um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. Então, na figura, o lado AB é paralelo ao lado CD e o lado AD é paralelo ao lado BC, certo? Então, isso a gente falou lá na última aula. Muito bem. E também, pessoal, os quadriláteros são classificados como trapézios. Então, são aqueles que possuem pelo menos um par de lados paralelos. Então, na figura aí, o segmento AB, o lado AB é paralelo ao lado CD, certo? E também, pessoal, o trapézio pode ser classificado de outras três formas. Nós podemos ter um trapézio retângulo que possui dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus. Nós também podemos ter um trapézio isósceles, que ele possui um par de lados congruentes, ou seja, de mesma medida de comprimento. E nós também temos um trapézio escaleno. É um trapézio que possui todos os lados diferentes, certo? Muito bem. Então, e também, pessoal, há quadriláteros, figuras, polígonos de quatro lados, que não são nem paralelogramos, nem trapézios. Alguns exemplos aqui, ó, esses paralelogramos, desculpa, esses quadriláteros não são classificados nem como paralelogramos, nem como trapézios. Muito bem. Então, pessoal, a classificação dos paralelogramos, olha só. Nós temos o retângulo, né, losângulo e o quadrado, certo? Então, o paralelogramo que possui os quatro ângulos internos retos, nós chamamos de retângulo. O paralelogramo que possui os quatro lados com a mesma medida de comprimento, nós chamamos de losângulo. E o paralelogramo que possui os quatro ângulos internos retos, ou seja, de 90 graus. E os quatro lados com a mesma medida de comprimento, nós chamamos de quadrado. Isso a gente falou lá na última aula. Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho mais dos paralelogramos. Em virtude dos seus lados opostos paralelos, os paralelogramos também possuem algumas propriedades únicas. Nós vamos ver a seguir. Os ângulos opostos, pessoal, ou seja, um que está na frente um do outro, são congruentes, ou seja, de mesma abertura, de mesma medida. Observe na figura a seguir que os ângulos opostos são aqueles que não compartilham lados do paralelogramo, ou seja, é o que está à frente do outro, não é ao lado. Então, observe aí. Nós temos dois pares, um par, desculpa, de ângulos congruentes. 135 graus, oposto a ele o mesmo ângulo. Nós temos um ângulo de 45 graus, oposto a ele a frente dele. Nós temos também um ângulo de mesma medida. Dois ângulos adjacentes de um paralelogramo são suplementares, ou seja, suplementares é que a soma dos dois ângulos é igual a 180 graus. O que são adjacentes? São ângulos que estão ao lado, pessoal. Então, se tu pegar 135 graus, o ângulo que está ao lado dele, 45. 135 mais 45 graus, nós vamos ter 180 graus, ok? Isso sempre vai acontecer. É a terceira característica. As diagonais de um paralelogramo cruzam-se em seus pontos médios, ou seja, nós traçamos a diagonal. O que é a diagonal? É o segmento de reta que liga dois vértices opostos. Quando nós traçamos a diagonal do paralelogramo, ela se encontra em um ponto, e esse ponto é o ponto médio desses segmentos, ou seja, a metade desse segmento. Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes, possuem a mesma medida, ou seja, os lados que estão um na frente do outro, né? Então, por exemplo, aí nós temos um lado que tem quatro unidades de medida, né? E na frente dele, oposto, nós temos também um lado que tem a mesma medida, ou seja, os lados opostos são congruentes, possuem a mesma medida. Muito bem, nos retângulos, pessoal, são paralelogramos cujos ângulos internos, eles são retos, ou seja, a medida é 90 graus. Além disso, eles apresentam uma propriedade. Todo retângulo possui diagonais congruentes, ou seja, quando a gente traça as diagonais do retângulo, as duas diagonais se encontrarão no ponto médio, que vai dividir os segmentos em segmentos congruentes. Eles terão a mesma medida, observem a figura, ó. Esse ponto dividiu as diagonais, né? No ponto médio, e todos os segmentos terão a mesma medida. Muito bem. Já os losangos, pessoal, são paralelogramos cujos lados são congruentes. Isso significa que seus lados possuem medidas iguais. Além disso, a propriedade que se refere unicamente aos losangos é a seguinte. Todo losango possui diagonais perpendiculares. Então, observe aí no losango, nós temos duas diagonais. Lá na frente, vocês vão chamar de diagonal maior e diagonal menor. E quando se tocam, formam ângulos de 90 graus. Muito bem. Os quadrados, pessoal, são paralelogramos que possuem lados congruentes e ângulos de 90 graus. Isso significa que todo quadrado é também losango e retângulo ao mesmo tempo. Por isso, é propriedade dos quadrados. Todo quadrado possui diagonais congruentes e perpendiculares. Ou seja, observe a figura aí. Quando nós traçamos as duas diagonais do quadrado, elas vão se tocar no ponto, que é o ponto médio. E esse ponto vai dividir igualmente os segmentos que formam a diagonal. E também, pessoal, esse ponto vai formar ângulos de 90 graus. Ou seja, serão perpendiculares. Nós teremos quatro ângulos de 90 graus aí. Muito bem. E nós temos aqui os trapézios. Lembrando que eles vão assumir todas as propriedades dos quadriláteros. Nós vamos ter os vértices, os lados, as diagonais, ângulos internos e ângulos externos. Lembrando que se você somar um ângulo interno com o seu ângulo externo, nós vamos ter o quê? Meia volta. Ou seja, 180 graus. Certinho? E nós vimos também que os trapézios, pessoal, eles são classificados de três formas, aliás. Nós temos aqui um trapézio retângulo, que é aquele que possui dois ângulos retos, ou seja, de medidas exatamente igual a 90 graus, certo? Nós também temos um trapézio escaleno, ou seja, todos os lados têm medidas diferentes. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o trapézio isósceles, né? O trapézio isósceles, pessoal, é aquele que possui um par de lados congruentes, ou seja, de mesma medida. Mas ele também possui algumas características, pessoal. As diagonais do trapézio isósceles são congruentes, ou seja, têm o mesmo tamanho, certo? Então, no caso da imagem, nós temos o segmento AC é igual ao segmento BD, certo? As duas diagonais têm a mesma medida de comprimento, certo? E isso no trapézio isósceles, tá? Muito bem, pessoal. E os ângulos internos de mesma base, eles são congruentes. Então, no caso aí, o ângulo A, ele é congruente ao ângulo D, né? Tem a mesma abertura ao ângulo D. E o ângulo B tem a mesma abertura do ângulo C, beleza? E isso no trapézio isósceles, belezinha? Muito bem. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. A gente aprofundou um pouquinho mais sobre os paralelogramos e os trapézios. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de acessar a plataforma EDUC da Secretaria de Educação. E até o nosso próximo encontro. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho